e nós estamos hoje aqui na cidade de Ivaí, estamos aqui na Prefeitura Municipal, está aqui ao meu lado, né? O prefeito Orlíde Cristo e vai fazer aí, vai contar pra nós aí das principais, né? Atividades desenvolvidas aqui através do seu trabalho aqui frente à Prefeitura Municipal de Ivaí. Prefeito, abrimos essa entrevista falando sobre algumas aquisições, né? Recentemente, né? O município recebendo eh novos caminhões, rolo compactador também, né prefeito? Isso mesmo. Sim, recentemente a gente recebeu dois caminhões novos, caçamba, que já estão no pátio, já estão a serviço, eh caminhões pra puxar o cascalho que as pessoas, o nosso povo precisa da estrada pra tirar o seu o seu produto, a sua produção, pra que a pessoa venha pra cidade com seu carro com maior conforto, a sua família, o seu filho chegue na escola. Então os caminhões estão aí e esse rolo rolo é um rolo que é um rolo grande, é um rolo de doze, doze mil quilos, doze toneladas, que é um rolo que vai ajudar ficar melhor o trabalho aí nas estradas. E como que foi conseguido esses equipamentos, prefeito? Esses equipamentos foi através da ajuda do deputado Alexandre Cury. O Alexandre Cury é um deputado que tem ajudado muito Ivaí, é um um deputado presente sempre em todas as administrações dos últimos anos, o Alexandre tem mandado muito recurso e continua trabalhando junto com a gente, companheiro nosso. Agora, prefeito Orlida e Cristo, como que está a obra também da questão lá da água na na comunidade de Cachoeirinha? A comunidade é Cachoeira, Cachoeirinha já tem algum tempo a água encanada lá. A Cachoeira tinha um sonho de ter água encanada. Faz muitos anos que que né? Sai a promessa que vai acontecer e faz muitos anos que a comunidade da Cachoeira está esperando essa água. Agora, a gente conseguiu a gente conseguiu fazer essa obra, estamos lá na comunidade nesse momento, as máquinas estão lá fazendo esse trabalho. Estão fazendo o valeteamento, colocando o cano e logo, logo dentro de poucos dias vai ser concluída a obra lá e a água vai estar na torneira das famílias. Prefeito, aproximadamente quantas famílias serão beneficiadas lá? Na comunidade da Cachoeira são quarenta e duas famílias, são quarenta e duas famílias que vão ser atendida na comunidade da Cachoeira. Agora, prefeito, é a prefeitura aqui, a administração também esteve fazendo uma operação, é tapa buracos aqui também na cidade, né? Certo, aham, a gente procurou, Maurício, dar uma uma agilidade nas obras do município, sabe? A gente trouxe outras empresas, as empresas terceirizadas que estão no município construindo, a gente deu mais produção pra elas, a gente pediu pra que eles desenvolvessem um trabalho mais rápido, teve empresa, pra você ter uma ideia, Maurício, que trabalhava aqui com quinze funcionários e hoje tá com trinta. Alguém vai dizer assim, é cabide de emprego, é as pessoas que vêm trabalhar aqui, algumas pessoas são até de fora, eu nem sei quem são as pessoas, não tem nada a ver com cabide de emprego, é produção que nós precisamos, isso a gente deu agilidade nas empresas, então a gente continua com a Tangará fazendo asfalto, a Tangará tá fazendo asfalto no Palmital Cunha, por enquanto eles estão fazendo a saída das águas, né? O manilhamento das águas por viais, no momento eles estão nesse, estão nessa obra lá no Palmital, que é a Tangará. Aí, pra fazer o tapa-buracos que a gente tá falando, foi feito uma licitação, veio uma nova empresa, que se chama Cátio, que tá no Ivaí, desde quando aconteceu a enchente, dia vinte e oito de outubro, que a gente fez a licitação pra restaurar asfalto que quebrou, asfalto que afundou, teve problema de casas que alagaram, que não tinha outubilamento pras águas saírem, as águas por viais saírem do asfalto, a gente resolveu e fez com essa empresa Cátio, então a gente procurou dar uma agilidade nas obras do município e a gente tem conseguido, então a gente trouxe outras empresas terceirizadas pra pra Ivaí, pra dar agilidade nas pra suprir as necessidades do nosso município. É, prefeito, é, nesse momento, quais são as comunidades aqui também, né, do interior de Ivaí, que estão sendo atendidas e com melhorias na questão do patrulhamento e cascalhamento? Então, o cascalhamento, no momento, a gente tá na comunidade da Cachoeirinha, é Ivaí a Cachoeirinha. Esse trecho é um trecho que foi cascalhado há oito anos atrás e agora no momento, né, com o tempo vai se desaparecendo o cascalho, vai ficando mais difícil e é um trecho que tem um grande trânsito, é, várias comunidades usam essa estrada pra chegar no Ivaí. É, o pessoal do do Lustosa, que é um uma, um município de Ipiranga, pra chegar no Ivaí, passa por essa estrada e então é um grande tráfico de caminhões, é onde passa muita produção de soja, trigo, feijão, milho e o próprio fumo. Então, é uma estrada muito usada que várias comunidades usam pra chegar na cidade. A gente tá cascalhando no momento esse trecho. Daí, logo em seguida, a gente vai pra pra Torres Canavial, que tem um trecho que a gente vai fazer de cascalho e também uma outra equipe, nós vamos dividir o grupo em duas equipes. O outro, o outro grupo, o segundo a equipe, vai tá na comunidade de Pasto da Ilha, perto da Enxuvia Velha, que vamos fazer um trecho de cascalho lá também. Música 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 Música